... E o foguete ... 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 Ah Ju... ... ... ... Hum, tamo aqui... ... Eu não encontrei sopado, fechado, com uma XDI. E já veio o recorte, com uma rica Z, já segue Z, segue Z, mas não segue Z. Eu não encontrei sopado, eu não encontrei sopado, eu não encontrei sopado, eu não encontrei com calma. Não, mas vocês já mentiram. Você sabe como que a gente pode fazer? Sabe como que você pode pegar daí, nesse bolo, olha isso, olha aí, olha aí, olha aí. Aprefeita essa poça, poça de tinho, olha, esse anarelo, olha aí, tia, 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 senta aqui, Satibi, você é aqui, ó, peraí que a mama te dá, peraí, olha seu papel aqui, ó, pode pôr tinho, tem papel, olha, eu não quero tirar a pinta, você conseguiu tirar a pinta? Aqui ó, pra você limpar, não, pra limpar, isso, papel de emergência virou o mais usado, Peraí, 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 peraí. É, Educa, você quer o pincel? Toma um pincel para você, calma. Olha o que você pintou. Aí, está falando. Não, 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 não. Isso não sai do interno. Não, tá. Por isso que eu fico mais ou menos de longe. Opa! Opa! A ponta de lana! A ponta de lana! A ponta de lana! A ponta de lana! Ai, meu. Eu preciso undirar. Papai! O! Epa! Epa! O! 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 É porque, é porque, ficou de noite, ficou de noite. Ficou tudo de noite até, tudo foi um furacão e começou a tremer e pontuou, acabou a abertura. Ficou tudo de noite e noite, de noite, de noite, de noite, de noite, de noite. Que tudo pode fazer H, A, A, mais um tempo Eu só vou ficar na porta Então está aí Olha na nuva Mas por que você pegou minha toalha? Eu peguei emprestado para fazer minha fantasia de super herói E aí, esse aí está pronto? Está quase pronto Eu vou pegar, mudar as portas para cá É, ele tem muito ativo Trapa pra cá Agora eu vou passar hoje O celular �니다 Texto 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 daar Texto É bom, é bom Tudo melecado, tudo melecado, tudo melecado, tudo melecado de sair... Olha a minha mão, olha a minha mão. Agora eu vou lavar a mão? Aham. Então? Depois de ficar, eu vou... Passa na blusa, Vitor. Passa na blusa. Nessa blusa aí. Passa na blusa. Isso. Vira pro lado de cá, pra papai pegar o filme. Liga a luz do corredor, Vitor. Eu quero só te mostrar aqui, ó. Vai pintando a blusa com a mão. Olha que ótimo. Põe a parte de trás da mão, assim, ó. Tchau, tchau.